Essa é a Nova Amarok! Ela chega aos lugares mais altos! Enfrenta os piores climas! Subidas! E caminhos. É por isso que eu digo, quando você tem uma Amarok, é muito difícil sair de dentro dela. Nova Amarok 2012. Só um Volkswagen poderia ter tanta força. E aí E aí